Olá, muito bom dia amigos, estamos começando mais uma semana aqui no AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Hoje é segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021. Na pauta do programa de hoje nós vamos falar muito sobre o último final de semana da Expo Inter. Esta que é a maior feira do agronegócio latino-americano, terminou neste domingo anunciando bons números para o agro. Nós também vamos trazer no programa um balanço da feira, a participação do presidente Jair Bolsonaro e da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que visitaram os estandes neste final de semana. Vamos também falar sobre a força da agricultura familiar e destacar os impactos das secas na produção agropecuária no Centro-Oeste e muito mais. Lembrando que este programa é mais uma das plataformas de notícias do portal AgroLink. Trago aqui as principais manchetes desta segunda-feira. O Brasil caminha na direção certa para se tornar uma potência agroambiental. O agronegócio brasileiro é um dos mais avançados no mundo e o governo também está aprovando um procedimento simples para comprar reserva de energia. Nesta medida busca enfrentar a atual situação da escassez hídrica. No Rio Grande do Sul, o estado pode ser o maior produtor de trigo do Brasil. A produção gaúcha deve ser superior ao estado do Paraná, crescendo mais de 10%. E a Embrapa Cerrados também está lançando novas cultivares para mandiocas para indústria. Este lançamento será realizado nesta semana e poderá ser acompanhado pela internet. É claro que nós vamos trazer os desdobramentos aqui dentro do AgroLink News. Neste final de semana vamos falar aqui sobre a Expo Inter. Chegamos ao fim da 44ª edição do evento, a feira que retomou as atividades presenciais neste ano. O balanço divulgado no domingo apontou que a feira faturou mais de um bilhão de reais durante os dias de evento no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. A secretária da Agricultura do Rio Grande do Sul, Silvana Kovati, ressaltou a volta do público para o parque após um ano de evento fechado. Está cumprindo o seu papel de ser uma feira que ultrapassa negócios. É inspirada pela força do agro que a feira mostra o caminho da retomada econômica. E o sucesso da Expo Inter se deve ao esforço conjunto de todos os órgãos do governo do Estado. E antes do encerramento no sábado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, também visitou a Expo Inter. Durante encontro com representantes do agronegócio gaúcho, Bolsonaro ressaltou o bom momento vivido pelo setor. O agronegócio vai bem, começou lá atrás, tivemos então a invasão do Centro-Oeste. Centro-Oeste hoje, que é uma marca na produção rural de nosso país. Problemas nós temos. E nós temos um problema pela frente que tem que ser resolvido. O Supremo volta a discutir uma data diferente daquela fixada há pouco tempo, conhecida como marco temporal. Será proposto a demarcação de novas áreas indígenas que equivale a uma região sudeste toda, ou seja, o fim do agronegócio. Simplesmente isso, nada mais do que isso. Outros problemas existem, a gente vai vencendo. O agronegócio, o que eu entendo desde quando eu assumi em 2019? O trabalho do nosso governo, em primeiro lugar, é não atrapalhá-los. É um governo que não cria dificuldade para vender facilidade. Deixamos o campo completamente livre. Escolhemos uma excepcional pessoa para estar à frente do Ministério da Agricultura. E além do presidente, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também visitou os estandes da Expo Inter, isso no sábado. Tereza Cristina, que estava pelo segundo dia na feira, destacou as ações governamentais que têm dado suporte para o setor brasileiro. Ontem passei o dia aqui, presidente, andando, conversando com lideranças, com produtores, e eu quero dizer ao senhor que fazer a coisa certa, que é colocar todas as condições para que o produtor rural trabalhe, tenha crédito, tenha confiança, tenha segurança jurídica e que possa produzir e carregar este Brasil. Eu ouvi aí de todos a confiança que o agro tem no senhor, no seu governo e nas suas ações. Então, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e assim nós encerramos a nossa cobertura da Expo Inter, este que é um grande encontro do agronegócio brasileiro e culminou nesta edição de 2021 com bons números para o agronegócio gaúcho e também para o agro brasileiro. Nós vamos em frente para falarmos sobre a força da agricultura familiar. O assunto também está sendo discutido no Senado, onde os congressistas estão cobrando mais apoio para os pequenos produtores rurais. A repórter Raquel Teixeira nos conta como foi esta reunião e quais serão as próximas agendas para debater este importante tema. Apesar de a produção agropecuária estar estimada em um trilhão de reais no ano que vem, 20 milhões de brasileiros passam fome e outros 120 milhões convivem com algum grau de insegurança alimentar. O presidente da Comissão de Agricultura, Sir Gurgaz, do PDT de Rondônia, afirmou que esses dados mostram que são insuficientes as medidas do governo para reduzir os impactos sociais na pandemia da Covid-19. O senador pediu mais apoio aos produtores rurais. O apoio aos pequenos e médios produtores da agricultura familiar tem que ser diferenciado nesse momento, pois são eles os responsáveis por 70% dos alimentos que vai à mesa da população brasileira. O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, defendeu mais investimentos em infraestrutura para favorecer o escoamento da produção agrícola. É evidente que o básico que tem que ter é infraestrutura, linhas de crédito que favorecem o cidadão desse país com juros excessivos do mercado. E, muitas vezes, o cidadão precisando desse financiamento para comprar seu adubo, comprar sua semente, até mesmo com o passeio de óleo vício, está sujeitando, talvez, umas práticas de preços caros, seus juros que estão sendo cobrados. Os senadores da Comissão de Agricultura também destacaram que a regularização fundiária e as novas regras de licenciamento ambiental precisam ser tratadas como prioridade do governo para darem mais segurança jurídica aos produtores rurais. Do Raquel Teixeira. Obrigado pelas informações. Seguindo em frente, a gente fala agora sobre o impacto das secas na produção agrícola. Um dos estados que foi fortemente afetado foi o Mato Grosso, no centro-oeste. O governador do estado visitou uma das regiões mais atingidas pela estiagem e agora estuda intervenções para minimizar os impactos da falta de chuvas. A repórter Elisete Mengate nos conta como foi essa visita. Acompanhado por representantes do Poder Judiciário, Assembleia Legislativa e Ministério Público Estadual, o governador Mauro Mendes visitou vários pontos no entorno das baías Chacororé e Siá Mariana para verificar de perto os efeitos provocados pela seca. A comitiva percorreu locais como o rio Chacororé e os corixos Caixara, das Uvas e Manuel Domingos, que junto com vários outros abastecem as baías, mas que neste período de estiagem estão secos. Mauro Mendes explicou que uma equipe técnica, com representante de todos os poderes, começará a trabalhar no sentido de definir as intervenções possíveis e necessárias para solucionar os problemas no bioma de forma consensual. Estamos aqui para que juntos possamos construir soluções para esse problema que vive hoje a baía de Chacororé e Siá Mariana. Dr. Rodrigo, Dr. Maria Fernanda, a nossa Secretaria do Meio Ambiente, todos nós que aqui estamos imbuídos de, tecnicamente, discutir e encontrar a melhor solução para, neste momento, minimizar o efeito dessa grande estiagem que nós estamos tendo e construir soluções também de médio e longo prazo. O titular da CINFRA, Marcelo de Oliveira, além de representante da Procuradoria-Geral do Estado e da Prefeita de Barão de Melgaço, Margarete Gonçalves, também participaram da vistoria. Reportagem, Elisete Mengate. Obrigado pelas informações e agora vamos aos indicadores econômicos da soja. Vamos atualizar os preços da principal comodidade brasileira. A saca de 60 quilos abre a semana, sendo negociada a R$ 171,50 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. R$ 170,00 é o preço da soja em Rondonópolis, R$ 171,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 161,00 em Dourados, no Mato Grosso do Sul, em Balsas, no Maranhão, a soja abre a semana, sendo vendida a R$ 160,00, em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 159,00. Este é o indicador da soja abrindo mais uma semana aqui no mercado interno. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima segunda-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais AgroLink News. Até lá!